Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Pessoal, lembra aquela caixa que ela tinha virado zanganeira, estava com pouquinha abelha, a gente estava tentando recuperar ela aos poucos, só que eu acabei não fazendo mais vídeo dela, também não pude mais voltar aqui por conta das questões de saúde, e assim, infelizmente lá no meu coração eu estava triste, mas eu aceitei que aquele enxame a gente ia perder, que não tinha mais como a gente resolver aquela situação, até por eu ficar um mês sem vir no apiário, não tinha como a gente controlar aquilo, então assim, fiquei tranquila e falei, bom, não dá mais para garantir esse enxame para esse ano, vamos deixar que depois esse que foi embora volta em dobro, porque a gente sempre tem muita fé em Deus e trabalha firme e forte, e ele honra a gente sempre com prosperidade no nosso trabalho. Pois bem, cheguei aqui hoje para buscar o núcleo para levar embora, para fazer a limpeza, talvez até tentar pegar algum enxame de captura nesse núcleo, porque agora a gente não está usando os núcleos para nada, cheguei aqui e vejam só o que eu encontrei. A princípio, o que eu imaginava, não sai nenhuma abelha, não chega nenhuma abelha. Bom, acabou o enxame, né? Levantei a tampa, na hora que eu cheguei eu levantei com calma, porque enxame, pessoal, quando vai embora, a gente tem que abrir a caixa com muito cuidado, porque pode acontecer de cobra se alojar lá dentro. Então, eu cheguei aqui com muita calma, abri e... olha só! Que coisa, não? Não sei qual é a situação, mas a gente vai dar uma revisada para ver como é que está esse enxame. Forte, ele não está, porque você vê, não chega e não sai nenhuma abelha. Tem um enxaminho aqui do lado e tem abelha entrando e saindo o tempo todo. Então, assim, não sei. Eu não sei mesmo, não consigo nem imaginar como é que está lá dentro. Então, vamos estar dando uma olhada. Então, vamos lá. Nesse, eu estou com um pouquinho de medo de não aparecer direito, porque hoje eu estou sozinha, a Kessia não está aqui comigo, então eu, às vezes, não consigo ficar olhando toda hora para o celular para ver se está boa a filmagem, mas acho que vai dar certo. Olha, o barulho das abelhas está até legal, não tem aquele barulho de enxame sem rainha. Bom, o quadro do canto não tem nada. Acho que está dando para ver, né? Nem cria, nem pólen, nem néctar, em nenhum dos lados. Eu vou deixar esse quadro aqui de fora, que fica mais fácil da gente manejar. Se eu falar para vocês que é brava, que está brava, vocês acreditam? Querendo morder a luva. Bom, aqui a gente já tem ocupação de abelha, tem um pouquinho de néctar aqui nessa parte, acho que a sombra não está deixando vocês verem. É um quadro bem velho, tem um zangão aqui, mas nada que classifique como um enxame zanganeiro, como a gente tinha já constatado. No final do vídeo, dependendo do que a gente vê aqui, eu quero saber de vocês o que vocês acham que aconteceu aqui nesse enxame. Nesse próximo quadro, tem cria, então assim, tem rainha. Tem cria por nascer, aquelas criazinhas maduras. Contra o sol, eu já consigo ver cria de um dia, pouco mais tem, mas também é um quadro daqueles bem feião, que a rainha sofre para botar. Eu estou precisando achar um lugar aqui com sol para conseguir analisar essas crias. Parece ser saudável. Isso aqui é um quadro já com uma cera bem mais nova. Nesse aqui nada também. A cera parece ser mais nova, mas está bem ruim. Tem um estoquezinho de pólen, bem pouquinho. Então assim, falar que é zanganeiro, não é. Onde tem cria de um dia, a cria está bem pequenininha e uma só, a cria tem uma só no fundo do favo, então, esse aqui também, a traça até tentou pegar, mas elas cuidaram. Aqui o legal seria se a gente conseguisse ver a rainha, porque aí tinha certeza, né? Mas pode ser também que por conta de falta de alimento, talvez ela está aqui e não está botando, né? Nesse quadro aqui é o quadro que tem, um pouquinho de cria de um dia. Então o que a gente vai estar fazendo? Uma pequena alimentação, leve, nada muito forçado, porque é pouquinha abelha, bem pouquinha abelha. Então a gente não pode colocar muito alimento, tanto para o alimento não azedar, como para também não ocorrer risco de pilhagem. E vamos nós mais uma vez tentar recuperar esse enxame. Desistir dele a gente não vai não. Aqui, pessoal, creio eu que assim, aquele enxame lá, eu acho que ele realmente pode ter morrido. Eu não acho que tenha, assim, se for por milagre para não ter morrido aquele enxame. O que eu acho que pode ter acontecido é ele morrer de outro enxame, morrido não, acabado, né? Porque o enxame, quando ele vira zanganeiro, vai indo, ele vai acabando aos poucos, até acabar todas as abelhas. Então eu creio muito que aquele enxame lá, ele acabou. O que pode ter acontecido aqui é um enxame de fora ter chegado aqui nessa caixa, um enxame pequenininho. Mas, assim, agora é só na base do tempo mesmo. Coloquei um alimentadorzinho ali, ó, na ponta, vou encher aqui a garrafinha. Aqui eu vou jogar só um tiarim na boca, só para ela sentir o cheiro, e vou colocar no alimentador. Então agora é fazer acompanhamento. Eu não tenho caixa aqui nesse apiário que possa doar quadro de cria, não tem nenhuma, foi tudo embora para os apiários, agora no começo da safra. Então, assim, vai ter que ser por conta dela mesmo, de ir aumentando, rainha aumentando cria, aos pouquinhos. Esse enxame aqui, não conto com produção nele, no enxaminho que tem aqui do lado, eu até acredito que a gente tira aí uma melgueira, ou talvez dentro de uma melgueira a gente consiga tirar talvez uns quatro, cinco quadrinhos. Mas nesse aqui, eu já descarto, o que a gente vai fazer é tentar recuperar e fazer com que ele fique forte para talvez no fim da florada a gente dividir ele. Lembrando, pessoal, deixa eu achar um lugar aqui que fica melhor para vocês me verem. Vocês estão me ouvindo falar de produzir mel, de pôr melgueira, parará, parará, e estão me vendo alimentar. Vamos falar sobre isso aqui agora. Quando a gente faz um manejo pré-safra, a gente faz uma série de alimentações antes da safra. Quando entra a safra, a gente corta totalmente a alimentação. Não pode ter alimentação durante a safra, senão você vai ter mel falso, mel adulterado. Você não vai estar vendendo um produto puro. Na pré-safra, a gente faz toda essa sequência de alimentações. Não coloca melgueira. Se a gente colocar alguma melgueira ou algum sobreninho, não vai tirar mel daquela melgueira. Ali a gente vai deixar só para cria. A rainha só vai usar ali para botar, não vai pôr mel. Caso no fim da safra ela venha colocar mel, a gente não colhe mel dali para vender. A gente deixa esse mel para o próprio consumo delas, porque tem aí uma mistura dessa alimentação que a gente está fazendo com o néctar que vem puro. É por isso que na maioria dos vídeos que vocês veem daqui para trás, é assim, a gente veio, fez troca de cera, alimentação, pré-safra e tal, aí quando foi entrar a florada, tiramos toda a alimentação. Só depois a gente colocou melgueira. Ou seja, o que for colocado ali naquelas melgueiras, a cera que vai ser puxada, o néctar que for colocado, não vai ter absolutamente nada de intervenção desse alimento que a gente está colocando. Então, vamos sempre lembrar disso, porque eu ando vendo muita gente confusa com questão de alimento e produção e tem gente que não é nem por maldade, é por não ter o conhecimento, está produzindo uma coisa que não é mel puro. Então, vamos começar a falar disso para levar essa informação para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça, deixa o like aí no vídeo, isso me ajuda a fazer o canal voltar a crescer. Se inscreve e ativa o sininho se você for novo por aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários, eu estou sempre respondendo todo mundo, assim que eu consigo. se quiser participar do nosso grupo do WhatsApp onde eu tiro a dúvida de todo mundo, pode também estar falando aí nos comentários que eu te mando o link, é só você falar que você quer participar do grupo, eu te mando o link e você vai estar entrando lá no grupo. Além de eu estar lá respondendo as perguntas, tem uma galera também de muito conhecimento, um pessoal extremamente legal, um pessoal extremamente bondoso, assim, entre si, está um grupo muito legal, pessoal, de verdade, nós já somos mais de 115 pessoas e eu fico extremamente feliz com a parceria que a gente já criou lá dentro daquele grupo. E o principal de tudo que eu sempre peço para vocês, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal! tchau!